Então, nós estamos aqui no Guaspeca Autoclube hoje, desde já agradeço a presença da TV Sul, para a gente estar dando as informações para o associado do Guaspeca Autoclube, sobre a retomada das atividades aqui no Guaspeca Autoclube. É com muito prazer que a gente estamos recebendo as inscrições das categorias de base, com a volta do futebol da categoria de base, tanto masculino e feminino, para nós darmos andamento aos trabalhos que nós temos aqui no Guaspeca Autoclube, que todo mundo sabe que foi paralisado desde março devido, infelizmente, a essa pandemia. Mas, graças a Deus, todos nós, funcionários, fomos mantidos aí. Agradecer a diretoria, o presidente, o associado, que também pagou suas mensalidades em dia e nós não tivemos nenhuma demissão, graças a Deus. Então, a gente fica feliz de ver tudo isso acontecer. O clube, vocês podem ver, está bem cuidado, está bem administrado. Então, nós pretendemos agora, graças a Deus, estar voltando com as atividades do futebol da categoria de base, onde nós vamos ser realizados o trabalho físico, um trabalho tático, técnico, sem a parte coletiva ainda. Nós estamos seguindo o protocolo do Minas Consciente, então, nós estamos na fase amarela. Então, a gente vai começar com todos os protocolos, medir a temperatura, as crianças de máscara, toda aquela parte para desinfectar os aparelhos, com álcool em gel, os professores, todos. Nós vamos estar esperando, aguardando essas inscrições ansiosas dessa garotada, onde a garotada também está ansioso, está obeso, está sedentário. Então, a gente acredita que vai juntar útil ao agradável para a gente trazer essa criançada com bastante segurança aqui, com bastante tranquilidade, onde os pais possam ter a segurança e a certeza que nós vamos estar fazendo um trabalho aí digno e respeitoso de estar recebendo não só as crianças, como associado aqui no Guaxpeca Autoclube. É só os associados do Guaxpeca Autoclube, as crianças, as crianças a partir dos sete anos, ainda a nossa categoria Fute Baby, nós vamos dar uma esperada ainda, devido a ser realizada na quadra coberta. Então, as atividades em espaço onde são cobertos, espaço interno, não estão liberadas. Apenas as atividades a céu aberto. Então, nós vamos trabalhar com crianças de sete a dezessete anos, só para os associados aqui do Guaxpeca Autoclube.